Livros de Sangue, Vol. 1, Clive Barker Sexo, Morte e Estrelas Narração, Dani Bernardo O caminho que leva ao paraíso começa no inferno Dante Alighieri Diane passou os dedos perfumados na barbicha ruiva que Terry não fazia há dois dias Amo, disse, até as partes grisalhas Amava tudo nele, ao menos era o que dizia Quando ele a beijava, amo Quando a despia, amo Quando baixava a cueca, amo, amo, amo Caía de boca com um entusiasmo tão puro Que tudo o que ele podia fazer é observar o topo da cabeça loira balançando na virilha E esperar por Deus que ninguém entrasse por acaso no camarim Era casada, afinal de contas, ainda que fosse uma atriz Até ele tinha uma esposa em algum lugar Esse tete-a-tete daria umas manchetes suculentas em algum dos tabloides locais E ele tentava angariar uma reputação de diretor sério Sem artifícios, sem fofocas Só arte No entanto, todos os pensamentos ambiciosos eram dissolvidos na língua com que ela desatava seus terminais nervosos Como atriz não era lá essas coisas Mas, meu Deus, que performance Técnica impecável Noção de tempo perfeita Por instinto ou por ensaio Sabia exatamente quando intensificar o ritmo E levar a cena inteira a uma conclusão satisfatória Quando ela terminou de ordanhá-lo Ele quase desejava aplaudir Todo o elenco da produção de Noite de Reis de Calloway Sabiam do caso, claro Trocavam comentários sarcásticos, casuais Quando a atriz e o diretor se atrasavam para os ensaios Ou se ela chegasse toda contente e ele ruborizasse Ele tentava persuadi-la a controlar o aspecto de gata manhosa que lhe perpassava o rosto Mas ela apenas não fingia muito bem O que era risível, considerando-se a profissão Mas Ladoval, como Edward insistia em chamá-la Não precisava atuar muito bem Pois era famosa E daí que ela recitasse Shakespeare como Hayuata Dun-de-dun-de-dun-de-dun E daí que o alcance psicológico fosse duvidoso A lógica falha A projeção inadequada E daí que tivesse tanta noção de poesia quanto de conduta moral Era uma estrela E isso era valioso Não era possível tirar isso dela Seu nome era dinheiro A publicidade do teatro Elysium Anunciava o motivo de sua fama Com fonte Roman Bold de sete centímetros Preto sobre amarelo Daiane Duval Estrela de A Filha do Amor A Filha do Amor Talvez a pior telenovela se infiltrar nas telas da nação em toda a história do gênero Duas sólidas horas semanais de personagens mal escritos E diálogos emburrecedores Cujos resultados, bastante consistentes, eram altos índices de audiência E seus autores, quase da noite para o dia Se tornaram estrelas radiantes num céu de glitter da televisão E ali estava Fulgurante O mais brilhante dos brilhos Daiane Duval Talvez não tivesse nascido para atuar nos clássicos Mas Nossa Senhora Como era boa de bilheteria E nessa época Com teatros desertos Tudo o que importava era o número de apostadores nos assentos Calloway se resignara ao fato de que não faria a noite de rede definitiva Mas se a produção fizesse sucesso E com Daiane no papel de Viola As chances eram grandes Isso poderia lhe abrir algumas portas no West End Além do mais Trabalhar com a sempre adorável e sempre exigente senhorita de Duval Tinha algumas compensações Calloway puxou para cima Realmente gostava tanto assim do sabor É melhor eu arrumar o cabelo Disse ela Levantando-se e olhando no espelho comprido ao lado do chuveiro Sim Tudo bem com você? Não podia estar melhor Respondeu Beijou-a de maneira suave no nariz E a deixou sozinha se penteando A caminho do palco Enfiou-se num camarim masculino Para ajustar a roupa e molhar as bochechas ardentes com água gelada O sexo sempre fazia emergir no rosto e na parte superior do peito Uma mancha que o denunciava Curvando-se para respingar água em si mesmo Calloway examinou de forma crítica os próprios traços no espelho da pia Após 36 anos repelindo os sinais de velhice Começava a ficar parecido com o personagem Não era mais o protagonista juvenil Havia um inchaço indiscutível debaixo dos olhos Que nada tinha a ver com a falta de sono Além de rugas na testa e ao redor da boca Não parecia mais um garoto prodígio Os segredos da defacidão estavam inscritos em todo o rosto Os excessos do sexo Da bebida e da ambição A frustração de aspirar E apenas desperdiçar a grande chance tantas vezes Como estaria agora? Pensou com a amargura Caso se contentasse em ser um zerninguem Sem graça Trabalhando num pequeno teatro ambulante Com um público garantido de dez aficionados todas as noites E devotados a Brett Sem dúvida teria um rosto liso como a bunda de um bebê A aparência da maioria das pessoas no teatro socialmente engajado Vazio e contente Obrigado Bem, quem não paga não leva Disse a si mesmo Deu uma última olhada para o exausto querubim no espelho Refletindo que Com ou sem pés de galinha em sua pele As mulheres ainda não podiam resistir a ele E saiu para enfrentar os contratempos e as atribulações do ato 3 No palco ocorria um debate caloroso O carpinteiro, chamado Jake Havia produzido duas cercas vivas para o jardim de Olivia Ainda precisavam ser cobertas de folhas Mas pareciam um tanto impressionantes Passando do fundo do palco ao ciclorama Onde o resto do jardim seria pintado Nada desses troços simbólicos Um jardim era um jardim Grama verde, céu azul Era assim que a audiência gostava no norte de Birmingham E Terry apreciava esses gostos simples Terry, amor Eddie Cunningham o segurou na mão e no cotovelo Conduzindo-a ao combate Qual o problema? Terry, amor Não fode Saiu aos tropeços da língua fode É sério esse papo de cerca viva? Diz para o titio Eddie que não é sério Antes que eu tenha um ataque Eddie apontou para as ofensivas cercas vivas Quer dizer, olha para isso Enquanto falava Uma fina pluma de cuspe silvou no ar Qual o problema? Perguntou Terry de novo Problema? As marcações, amor As marcações Pense nisso Ensaiamos toda essa cena comigo Correndo para cima e para baixo Que nem uma lebre no cio Para cima e para a direita Para baixo e para a esquerda Mas elas não funcionam Se não tem acesso para dar a volta por trás E veja Essas porcarias estão niveladas Com o cenário de fundo Elas precisam ficar lá Por causa da ilusão, Eddie Mas aí não consigo dar a volta, Terry Você precisa entender o que estou falando Então apelou aos outros presentes no palco Carpinteiros Dois técnicos Dois técnicos Três atores Quer dizer Não dá tempo Eddie Vamos refazer as marcações Orr Aquilo tirou o ar de seus pulmões Não? Hum Acho que parece mais fácil, não? Sim, mas eu gostava Eu sei Bem Necessidades na frente E quanto aos tacos? Vamos cortar também E todo aquele lance com os tacos de croque As obscenidades Vamos ter que tirar tudo Desculpa Não tinha pensado muito nisso Não estava pensando direito Eddie se agitou Mas você só faz isso, amor Pensar direito Risos Terry deixou passar A crítica de Eddie era genuína Ele não havia considerado os problemas do desenho das cercas vivas Desculpa por isso tudo Mas não tem como a gente acomodar essas coisas todas Você não vai cortar as partes de mais ninguém Disse eu tenho certeza Afirmou Eddie Deu uma olhada para Diane por cima do ombro de Calloway Então se dirigiu ao camarim Saída de ator enfurecido Palco à esquerda Calloway não fez nenhuma tentativa de impedi-lo Paparicalo teria piorado bastante a situação Apenas exalou um silencioso Meu Deus E esfregou a mão aberta no rosto Eis o defeito fatal da profissão Atores Alguém pode trazê-lo de volta? Falou Silêncio Cadê o Ryan? O diretor de palco apresentou o rosto de óculos Por cima das ofensivas cercas vivas Pois não? Ryan, amor Poderia me fazer o favor de levar uma xícara de café para Eddie E resgatá-la ao seio familiar? Ryan fez uma cara que dizia Você ofendeu? Você busca Mas Calloway já havia passado por esse problema em particular Era mestre nisso Apenas encarou Ryan Desafiando-o a contrariar o pedido Até que ele baixou os olhos e assinou em concordância Claro Respondeu Fazendo cara feia Bom garoto Ryan lhe lançou um olhar acusatório E desapareceu em busca de Eddie Cunningham Não existe peça sem belt Comentou Calloway Tentando animar um pouco a atmosfera Alguém gruniu E o pequeno semicírculo de observadores começou a se dispersar Certo, certo Disse Calloway juntando os cacos Vamos trabalhar Vamos repassar do início da cena Diane, está pronta? Sim Certo Podemos começar Ele deu as costas ao Jardim de Olívia E aos atores que esperavam para organizar os pensamentos Apenas as luzes de trabalho do palco estavam ligadas E o auditório estava na escuridão Fileiros e fileiros de assentos vazios Bocechavam com insolência Desafiando-o a lhes entreter Ah, a solidão do diretor de longas distâncias Havia dias nesse ramo em que a vida de contador lhe parecia uma consumação a ser devotamente desejada Para parafrasear o príncipe da Dinamarca Alguém se moveu no camarote do Elysium Calloway se ausentou dos próprios dilemas e observou o ambiente escuro Ed havia se instalado na última fileira dos fundos? Não, com certeza não Para começar, ele nem teria tempo de subir até lá Ed? Aventurou-se Calloway, protegendo os olhos com a mão É você? Conseguia discernir apenas os contornos da figura Não, figura não Figuras Duas pessoas, passando pela fileira dos fundos, a caminho da saída Quem quer que fosse, com certeza não estavam com Ed Ed não está aí, não é? Perguntou Calloway, virando-se para o Jardim de Mentira Não, respondeu alguém Foi Ed quem falou Estava de volta ao palco Recostado numa das cercas vivas, cigarro enfiado entre os lábios Ed Tudo bem Disse o ator com bom humor Nada de bajulação Não suporto ver bajulação vinda de um homem bonito Vamos ver se conseguimos encaixar a parte do taco em algum lugar Declarou Calloway a modo de conciliação Ed palançou a cabeça e tirou as cinzas do cigarro com uma batida Não precisa Sério De qualquer maneira, nem funcionava bem mesmo A porta do Grand Circle estalou atrás dos visitantes Calloway não se importou em olhar para lá Tinham ido embora Quem quer que fossem Tinha alguém aqui no teatro hoje à tarde? Raymond Smith tirou o olho dos relatórios financeiros que estava analisando Hum? As sobrancelhas eram erupções de pelos grossos como arames que pareciam ambicionar mais que o trabalho Ergueram-se acima dos olhos minúsculos de Raymond Smith com uma surpresa bastante falsa Puxou o lábio inferior com os dedos manchados de nicotina Tem ideia de quem seja? Ele continuou puxando, ainda encarando o jovem com desprezo e disfarçado no rosto Isso é um problema? Eu só queria saber quem estava assistindo ao ensaio, só isso Acho que tenho todo o direito de perguntar Todo o direito Afirmou Raymond Smith, dando um leve aceno com a cabeça e fazendo um muxoxo de desdém Ouvi a conversa de que vinha alguém do Teatro Nacional Disse Calloway Meus agentes estavam armando algo Só não quero que ninguém compareça sem eu saber Ainda mais se for alguém importante Raymond Smith já voltava a examinar os relatórios financeiros A voz estava cansada Terry, se vier alguém do South Bank para assistir a sua obra Prometo que você vai ser o primeiro a ser informado Tudo bem? A entonação era rude demais Muito, sai daqui moleque Calloway teve vontade de lhe dar uma porrada Não quero as pessoas assistindo aos ensaios a não ser que eu autorize Está me ouvindo, Raymond Smith? E quero saber quem apareceu hoje O administrador deu um suspiro profundo Pode acreditar, Terry, respondeu Não fiquei sabendo de nada Sugiro que fale com Talula Ela ficou na frente do teatro hoje de tarde Se alguém entrou, imagino que ela tenha visto Suspirou mais uma vez Tudo bem, Terry Calloway parou por aí Tinha suas suspeitas quanto a Henry Smith O homem estava cagando para o teatro E nunca perdi a chance de deixar isso muito claro Demonstrava exaustão sempre que mencionava alguma coisa além do dinheiro Como se questões estéticas estivessem abaixo de sua percepção E ele tinha uma palavra Administrada em voz alta Para se referir tanto aos atores como aos diretores Borboletas Sem vida longa No mundo de Henry Smith O dinheiro era eterno E o teatro Elysium se assentava sobre um terreno de qualidade Um terreno onde um homem inteligente podia lucrar bastante Se usasse direito as suas cartas Calloway tinha certeza de que ele venderia o lugar no dia seguinte Se conseguisse acertar tudo a tempo Uma cidade satélite como Reddit Crescendo no mesmo ritmo de Birmingham Não precisava de teatros Precisava era de escritórios Supermercados Armazéns Precisava Para citar as autoridades Crescer por meio de investimentos em novas indústrias Também precisava de terrenos de qualidade Sobre os quais construir essas indústrias A mera arte não poderia sobreviver a tais pragmatismos Talula não estava na bilheteria Nem no foyer Nem na coxia Irritado com a falta de civilidade de Henry Smith E com a desaparição de Talula Calloway voltou ao auditório Afim de pegar o casaco e sair para encher a cara O ensaio tinha acabado E os atores indo embora muito antes As cercas vivas nuas pareciam bem pequenas Se olhadas assim da fileira dos fundos da plateia Talvez precisassem de alguns centímetros a mais Ele anotou algo no verso de uma grade de programação Que encontrou no bolso Cercas vivas maiores? O som de um passo fez olhar para cima Uma figura surgiu no palco Uma entrada suave Até o centro do palco superior Num ponto em que as cercas vivas convergiam Calloway não reconheceu o homem Senhor Calloway? Senhor Terence Calloway? Pois não? O visitante desceu do palco Até onde tempos antes Ficariam as luzes da ribalta E parou olhando para o auditório Peço desculpas por interromper Seu fluxo de pensamentos Sem problemas Queria trocar uma palavra Comigo? Se possível Calloway desceu para a frente da plateia Analisando o estranho Ele usava tons de cinza da cabeça aos pés Perno cinza de lã Sapato e cinza Gravata cinza Empetecado Foi a conclusão imediata E nada generosa de Calloway De qualquer modo O homem tinha uma aparência impressionante O rosto sob as sombras do chapéu Era difícil de discernir Permita-me que me apresente A voz era persuasiva Culta Ideal para a locução de anúncios Comerciais de novelas, talvez Depois dos maus modos de Hammer Smith A voz surgiu como um sopro de fineza Meu nome é Litchfield Não que eu espere que isso signifique muita coisa Para um homem de pouca idade Pouca idade, ora ora Talvez ainda restasse algo do garoto prodígio em seu rosto O senhor é um crítico? Indagou Calloway A gargalhada que emanou debaixo do chapéu impecável Continha certa ironia maturada Pelo amor de Deus, não Respondeu Litchfield Desculpa O senhor me deixou confuso Não precisa se desculpar O senhor veio no teatro hoje à tarde? Litchfield ignorou a pergunta Percebo que é um homem ocupado, senhor Calloway E não desejo desperdiçar o seu tempo O teatro é meu ramo de negócios Assim como o seu Acho que devemos nos considerar aliados Embora não nos conheçamos Ah, a grande irmandade Fazia Calloway querer cuspir Os apelos familiares de sentimento Quando pensava no número de supostos aliados Que haviam lhe apunhalado pelas costas com alegria E por outro lado Os dramaturgos cuja obra ele esculachava as gargalhadas Nos atores que tinham esmagado com um xixe casual Foda-se a irmandade Ali era cão comendo cão Assim como em qualquer outra profissão muito disputada Tenho, dizia Litchfield Um interesse permanente no Elysium Havia uma ênfase curiosa na palavra permanente Soava deveras funéria nos lábios de Litchfield Permaneça comigo Hã? Sim Passei muitas horas felizes neste teatro Durante anos E sendo bem franco Me é doloroso veicular o fardo das notícias Que notícias? Senhor Calloway Deve informá-lo que sua noite de reis Será a última produção que o Elysium verá A declaração não foi uma surpresa muito grande Mas ainda assim dolorosa E a crispação interna deve ter ficado registrado No rosto de Calloway Ah Então o senhor não sabia Achei que não Ele sempre mantém os artistas desinformados, não é? É uma satisfação a qual os apolíneos jamais renunciam A vingança do tesoureiro Hummery Smith Disse Calloway Hummery Smith Desgraçado Não se pode confiar nessa laia Mas isso eu acho que não preciso te avisar Tem certeza do fechamento? Absoluta Ele fecharia o teatro amanhã se pudesse Mas por quê? Já encenei estopar de aqui Tennessee Williams sempre teve uma bilheteria decente Não faz sentido Receio que financeiramente faça um sentido admirável E se pensarmos em números Assim como o Henry Smith Não há argumento contra a aritmética simples O Elysium está ficando velho Estamos todos ficando velhos Rangemos Sentimos em nossas juntas Nosso instinto vai se deitar e partir desta Parte desta A voz ficou melodramaticamente fina Um murmúrio de anseio Como sabe disso? Por muitos anos fui gestor do teatro E depois me aposentei Decidi Qual era a expressão? Ficar ligado nas coisas É difícil hoje em dia evocar o triunfo Que este palco já testemunhou Sua voz vagueava para longe Como um devaneio Parecia verdadeira Não apenas palavras para causar emoção Então, mais uma vez Agindo como administrador Este teatro está prestes a morrer, Sr. Calloway O senhor estará presente em seus últimos ritos Embora não seja culpa sua Pensei que deveria ser avisado Obrigado Fico grato Pode me dizer se o senhor já foi ator? O que o faz achar isso? A voz Demasiado retórica, ser Minha maldição, receio Não consigo nem pedir uma xícara de café Sem soar como liar na tempestade E o bastante da própria piada Calloway começava a se animar com o sujeito Talvez a aparência fosse um pouco antiquada Quizá um tanto absurda Mas certa pujança nos modos cativava a imaginação de Calloway Lashfield não era apologético quanto ao próprio amor pelo teatro Como tanta gente na área Que pisa no palco como uma segunda opção Tendo as almas vendidas aos filmes Confesso que já me aventurei na atividade por um tempo Confidenciou Lashfield Mas não disponho da energia necessária, receio Minha esposa, no entanto Esposa? Calloway ficou surpreso que Lashfield Tivesse algum osso heterossexual no corpo A minha esposa constante Já atuou aqui em várias ocasiões E posso afirmar que com bastante sucesso Antes da guerra, claro É uma pena fecharem o lugar É mesmo uma pena Porém não há mais milagre de ato final a ser encenado O Elysium será escombros daqui a seis semanas E há um fim para isso Só queria que soubesse que outros interesses Além do grosseiramente comercial Estarão cuidando da sua produção de encerramento Pense em nós como anjos da guarda Queremos bem ao Senhor, Terence Todos queremos bem ao Senhor Era um sentimento genuíno Proferido com simplicidade Calloway ficou tocado com a preocupação desse homem E sofreu um pouco com isso Colocava suas próprias ambições de ascensão Numa perspectiva nada lisonjeira Lashfield prosseguiu Desejamos ver esse teatro Encerrar os seus dias com dignidade Antes de uma morte honrosa Que droga Tarde demais para lamentos de longa duração Jamais deveríamos ter trocado Dionísio por Apolo O quê? Nós nos vendemos para contadores Para aceitação Para tipos como o Senhor Henry Smith Cuja alma, se tiver alguma Deve ser do tamanho de minha unha E cinza como as costas de um piolho Deveríamos ter mostrado coragem em nossas representações, acho Servir à poesia e viver sob as estrelas Calloway não entendeu muito bem aquelas alusões Mas captou o fluxo geral E respeitou o ponto de vista À esquerda, de fora do palco A voz de Diane cortou a atmosfera como uma faca de plástico Terry? Você está aí? O encanto foi quebrado Calloway não tinha percebido como era hipnótica a presença de Lashfield Até que a outra voz interveio entre eles Ouvi-lo era como ser ninado em braços familiares Lashfield andou até a beira do palco Baixando a voz até um tom de sussurro conspiratório Só mais uma coisa, Terence Sim Essa sua viola Falta nela, se me permite apontar As qualidades especiais que a personagem demanda Calloway ficou surpreso Eu sei Continuou Lashfield As lealdades pessoais repelem a honestidade nessas questões Não Respondeu Calloway O senhor está certo Mas ela é popular As lutas de ursos com cães também já foram Terence Um sorriso luminoso se arreganhou sob o chapéu Pairando na sombra Como o sorriso do gato de Cheshire Só estou brincando Disse Lashfield O sussurro agora um riso apafado Ursos podem ser charmosos Terry, aí está você Daiane apareceu Com roupas escandalosas como de costume De detrás das costinas perpendiculares Sem dúvida havia um confrontamento embaraçoso no ar Mas Lashfield escapulia pela falsa perspectiva da cerca viva Em direção ao fundo do palco Aqui estou Disse Terry Com quem estava conversando Lashfield havia saído com a mesma leveza e silêncio com quem entrara Daiane nem ouviu passar Ah, só com um anjo Disse Calloway Considerando-se o todo O primeiro ensaio geral não foi tão ruim quanto Calloway esperava Foi muito pior Deixas ignoradas Acessórios mal utilizados Entradas perdidas O aspecto cômico parecia laborioso e de concepção ruim As performances Forçadas ou medíocres de maneira irrecuperável Era uma noite de reis que parecia durar um ano Na metade do terceiro ato Calloway olhou para o relógio e percebeu que uma encenação integral de Macbeth com intervalo Teria aquela duração Sentava-se na plateia com a cabeça enterrada nas mãos Imaginando o quanto ainda precisava trabalhar para tornar aquela produção no mínimo aceitável Não era a primeira vez nesse espetáculo que se sentia desamparado em face dos problemas com o elenco Deixas podiam ser simplificadas O uso de acessórios ensaiado Entradas praticadas até que ficassem gravadas na memória Mas um ator ruim é um ator ruim É um ator ruim Ele podia ajustar e aperfeiçoar até o dia do juízo Mas seria incapaz de produzir uma bolsa de seda a partir daquela orelha de porco chamada Daiane Duval Com toda a habilidade de um acrobata Ele logrou rodear cada significância Ignorar cada oportunidade de comover a audiência Evitar cada nuance que o dramaturgo insistia em pôr em sua frente Era uma performance heróica em sua inépcia Que reduzida a um gemido monocórdio a delicada caracterização É elaborada de forma dolorosa por Calloway Tratava-se de uma viola rasa Igual às telenovelas Menos humana que as cercas vivas E igualmente opaca Seria massacrada pelos críticos Ainda pior Lashfield ficaria desapontado Para sua considerável surpresa O impacto da aparição de Lashfield não havia diminuído Calloway não conseguia esquecer a projeção cênica A pose A retórica Isso o comovia de maneira mais profunda do que estava disposto a admitir E a ideia de que essa noite de reis Com essa viola Seria o canto de cisne do amado Elysium de Lashfield Lhe deixava perturbado e constrangido De alguma maneira parecia ingrato Alertaram-no bastante sobre os fardos do diretor Muito antes de se enredar seriamente no ofício Seu caro guru do centro de atuação O finado Elbelov Aquele do olho de vidro Dizia a Calloway desde o começo O diretor é a criatura mais solitária da terra Ele identifica o que é bom e o que é ruim no espetáculo Ou pelo menos deveria para fazer valer seu salário Mas precisa guardar essa informação para si e permanecer sorrindo Na época não parecia assim tão difícil O importante desse trabalho não é fazer sucesso Sentenciava o Elbelov E sim aprender a não ruir como um idiota Revilou-se um bom conselho Ainda podia visualizar o Elbelov Servindo numa bandeja essa pérola de sabedoria Com a reluzente cabeça calva O olho vivo cintilando com deleite cínico Nenhum homem da terra Pensava Calloway Amava o teatro com mais paixão que o Elbelov E com certeza nenhum homem poderia ser mais mordaz Quanto as próprias pretensões Era quase uma hora da manhã Quando terminaram a horrorosa passagem de texto Revisaram as sugestões E sorumbáticos e ressentidos uns com os outros Separaram-se noite adentro Calloway não desejava companhia de nenhum deles aquela noite Nada de beber na toca de algum deles Nada de massagens de ego mútuas Tinha uma nuvem escura toda para si E nem o vinho, nem mulheres, nem as canções a dispensariam Mal podia juntar coragem para encarar Diane As sugestões para ela Transmitidas na presença do resto do elenco Foram ácidas Não que isso fosse melhorar muita coisa No foyer Encontrou-se com Talula ainda ativa Embora já houvesse passado muito da hora de uma velhinha dormir Vai trancar o teatro hoje? Perguntou a ela Mais para ter algum assunto do que por curiosidade genuína Sempre tranco Respondeu Já tinha muito mais do que 70 anos Velha demais para o trabalho na bilheteria Porém muito tenaz para ser removida tão fácil do cargo Mas então tudo era acadêmico agora, não era? Perguntou-se qual seria a reação dela Quando ouvisse a notícia do fechamento Sem dúvida isso a deixaria desolada Henry Smith não lhe contara que Talula Trabalhava num teatro desde os 15 anos? Bem, boa noite Talula Ela acenou com descrição Como sempre Então levou a mão ao braço de Calloway Sim O Sr. Lashfield Começou O que tem o Sr. Lashfield? Ele não gostou do ensaio Ele estava presente hoje? Ah sim Respondeu ela Como se Calloway fosse um imbecil por não saber disso Claro que estava Eu não vi Bem, não importa Ele não ficou muito satisfeito Calloway tentou soar indiferente Não há como evitar Seu espetáculo está muito perto do coração dele Sei disso Disse Calloway Evitando os olhares acusadores de Talula Ele já tinha o bastante para manter-se acordado toda aquela noite Sem esses tons desapontados ressoando nos ouvidos Ele livrou o braço e foi até a porta Talula não tentou pará-lo Apenas disse Você precisava ter visto Constântia Constântia? Onde tinha ouvido aquele nome? Claro A esposa de Lashfield Fazia uma viola maravilhosa Ele estava cansado demais para essa arenga a respeito de atrizes Ela estava morta, não? Ele tinha dito que estava morta, não foi? Maravilhosa Maravilhosa Repetiu Talula Boa noite, Talula Nos vemos amanhã A velhota não respondeu Se ficou ofendida com seus modos bruscos Que lidasse com isso Deixou-a com as suas reclamações e encarou a rua Era final de novembro e fazia frio Sem bálsamo no ar noturno Apenas o cheiro de piche de uma rua recém-asfaltada e poeira no vento Calloway puxou o colarinho do casaco para cima E se apressou até o questionável refúgio da pousada do Murphy No foyer Talula deu as costas para o mundo exterior, frio e escuro E arrastou os pés de volta ao tempo dos sonhos Agora cheirava a velho Fedido com o uso e a idade Como o próprio corpo dela Era hora de permitir que os processos naturais cobrassem sua conta Não havia motivo para permitir que as coisas durassem mais do que lhes era devido Isso valia para construções e para as pessoas Mas o Elision precisava morrer como tinha vivido Com glória De maneira respeitosa Puxou as cortinas que cobriam os retratos do corredor que ligavam o foyer à plateia Barrymore, Eve Grandes nomes e grandes atores Pinturas manchadas e desbotadas, talvez Mas as memórias eram tão claras e refrescantes quanto água mineral E no lugar de destaque O último da fila a ser desvelado Um retrato de Constante a Lashfield Um rosto de beleza transcendente Uma estrutura óssea de fazer o anatomista chorar Jovem demais para Lashfield, claro E isso fazia parte da tragédia Lashfield, o manipulador Um homem com o dobro de sua idade Podia oferecer à cintilante beldade tudo o que ela desejava Fama, dinheiro, companhia Tudo, exceto o dom que ela mais demandava A própria vida Ela morreu antes de completar 20 anos De câncer de mama Levada de forma tão repentina Que ainda era difícil acreditar que se fora As lágrimas rodearam os olhos de Talula Quando ela se lembrou daquele gênio perdido e desperdiçado Constante a perdeu vários papéis que iluminaria Cleópatra, Reda, Rosalinda, Electra Mas não era para ser Estava morta, apagada como uma vela em um furacão E aos que ficaram a vida era uma marcha lenta e infeliz por uma terra fria Agora havia manhãs encaminhando-se a uma nova aurora Em que ela se virava e rezava para morrer durante o sono As lágrimas neste momento a cegavam Ela estava encharcada Meu Deus, havia alguém às suas costas Com certeza o Sr. Calloway de volta em busca de algo E ali estava ela prestes a explodir em uma crise de choro Comportando-se como uma velha boba Da mesma forma que ele a julgava Um jovem como ele O que compreendia sobre os sofrimentos dos anos Sobre a dor profunda da perda irrecuperável Não conheceria isso tão cedo Antes que ele pensasse Mas ainda não tão cedo Fale Disse alguém Sabia quem era Richard Walden Lashfield Virou-se e viu que ele não estava a mais que dois metros dela Uma figura masculina tão bela quanto em suas lembranças Devia ser vinte anos mais velho que ela Mas a idade não parecia empená-lo Sentiu vergonha de suas lágrimas Tali Falou com gentileza Sei que é um pouco tarde Mas achei que você quisesse dar um oi Um oi? As lágrimas cessavam E agora ela percebia a companheira de Lashfield Parada a meio metro atrás dele Parcialmente obscurecida A figura saiu da sombra de Lashfield E surgiu como uma estonteante beldade de belos ossos Que Talula reconheceu tão facilmente quanto o próprio reflexo O tempo se estilhaçou e a razão abandonou o mundo Faces muito esperadas de repente Retornavam para preencher as noites vazias E oferecer novas esperanças a uma vida que se tornara enfadonha Porque ela deveria duvidar das evidências diante dos olhos Era Constântia A radiante Constântia Que tinha um braço em volta de Lashfield E assinava com a cabeça para cumprimentar Talula Constântia querida Coitada O ensaio estava marcado para as nove e trinta do dia seguinte Daiane Duval apareceu meia hora atrasada Como de costume Parecia que havia passado a noite em claro Desculpa pelo atraso Disse As vogais abertas escoando pelo corredor até o palco Callowyn não estava com humor para puxar o saco de ninguém Temos uma estreia amanhã Desfile-o E todo mundo está te esperando Sério? Tremia Tentando parecer arrasada Era muito cedo E isso não funcionou Certo Vamos do começo Anunciou Callowyn E todo mundo por favor Fique com suas cópias e canetas Tem uma lista de cortes aqui Quero ensaiar tudo antes da hora do almoço Ryan Está com seu roteiro de cena? Houve uma troca apressada de olhares entre o assistente de palco E uma negativa culposa de Ryan Então corre atrás E não quero ouvir nenhuma reclamação de ninguém Já está tarde demais A passagem de ontem à noite foi um velório Não uma performance As deixas demoraram uma eternidade Estava uma porcaria Parei cortes E isso não será muito palatável Não foi As reclamações vieram Com ou sem aviso E argumentações Promessas Carasfez e insultos Sussurrados Callowyn preferia estar pendurado pelos dedos dos pés em um trapézio Do que lidando com quatorze pessoas temperamentais Em uma peça que dois terços delas mal compreendiam E a qual outro terço estava se lixando Era de acabar com os nervos Ficou pior porque o tempo inteiro ele tinha a espinhosa sensação de estar sendo observado Embora o auditório estivesse vazio dos camarotes até os assentos da frente Talvez Lashfield tivesse uma espiã em algum lugar Ponderou ele Então descartou a ideia como sendo os primeiros sinais de uma paranoia florescente Enfim, o almoço Callowyn sabia onde encontrar Diane E estava preparado para a cena que precisava fazer com ela Acusações Lágrimas Conforto Mais lágrimas Reconciliação Formato padrão Bateu na porta da estrela Quem é? Ela já estava chorando Ou falando através do copo de alguma bebida reconfortante Sou eu Ah Posso entrar? Sim Estava com uma garrafa de vodka e um copo Nenhuma lágrima ainda Sou inútil, não é? Perguntou Logo que ele fechou a porta Os olhos imploravam por discordância Não seja boba Desconfessou ele Não consigo pegar o jeito de Shakespeare Ela fez um bico Como se a culpa fosse do bardo Todas essas malditas palavras A tempestade estava no horizonte Podia vê-la se formando Tudo bem Mentiu ele Pondo o braço em volta dela Você só precisa de um pouco de tempo A face dela se nublou Estranhamos amanhã Cometou ela sem graça O argumento era difícil de refutar Vão me devorar viva, não é? Ele queria responder que não Mas sua língua teve um rompante de honestidade Sim A não ser que Nunca mais vou arranjar trabalho, não é? Herrick me convenceu a fazer isso Judeu desmiolado de uma figa Disse que era bom para a minha reputação Disse que me daria um pouco mais de influência Mas o que ele sabe de verdade? Pega a porra dos 12% dele E me deixa tomando conta da criança Eu é que vou ficar que nem uma idiota, não é? Com a ideia de parecer uma idiota A tempestade desabou Nada de chuvisco Era tormenta ou nada Ele fazia o possível Mas era difícil Ela chorava tão alto Que as pérolas de sabedoria ditas por ele Foram inundadas Então a beijou um pouco Como qualquer diretor decente deveria fazer E, milagre após milagre Isso parecia resolver o problema Aplicava a técnica Com um pouco mais de estilo As mãos vagando até os seios Tateando por dentro da blusa dela Até os mamilos E deixando-os excitados Com o polegar e o indicador Era miraculoso Agora havia pontos de sol Entre as nuvens Ela fungou E desafivelou o cinto Deixando o calor de Calloway Secar os resquícios da chuva Os dedos buscavam A borda de renda da calcinha E ela suspirava Enquanto ele investigava Gentil Mas não tão gentil Insistente Mas não tão insistente Em algum momento do ato Ela derrubou a garrafa de vodka Mas nenhum deles se importou Em enriguela da beira da mesa Então ela começou a pingar no chão Demarcando as instruções As arfadas Então a porra da porta foi aberta E uma corrente de ar passou entre eles Esfriando o ponto em questão Calloway quase se virou Então percebeu que estava desafivelado E preferiu apenas encarar o espelho Atrás de Diane Para ver o rosto do intruso Era Lashfield Olhando direto para Calloway Com o rosto impassível Desculpa Devia ter batido na porta A voz era suave como chantilly Sem revelar qualquer laivo de vergonha Calloway se encolheu para sair de vista Afivelou o cinto E se virou para Lashfield Lamentando em silêncio Por estar com as bochechas coradas Sim, teria sido mais educado Falou Peço desculpas de novo Queria trocar uma palavra com Os olhos, tão fundos que eram imperceptíveis Estavam em Diane Sua estrela Disse ele Calloway praticamente podia sentir o ego de Diane Se expandir com a palavra A abordagem o confundiu Lashfield tinha sofrido uma reviravolta Estaria indo lá O admirador arrependido para se ajoelhar adiante da grandeza Gostaria de trocar uma palavra em particular com a dama Se for possível Prosseguiu a voz jovial Bem, estávamos apenas Claro Interrompeu Diane Permita-me um momento Sim No mesmo instante Ela tomou as redes da situação Lágrimas esquecidas Estarei aqui fora Respondeu Lashfield Já saindo Antes que ele fechasse a porta atrás de si Diane já estava em frente ao espelho Passando um lenço na beira do olho Para limpar um riacho de rímel Bem, arrulhava Como é adorável ter um admirador Sabe quem é? O nome dele é Lashfield Respondeu Callow Já foi gestor do teatro Talvez queira me oferecer algo Tenho minhas dúvidas Ah, não seja chato, Terence Esmungou ela Você apenas não suporta que outras pessoas recebam atenção, não é? Me desculpe Ela conferiu os próprios olhos Como estou? Perguntou Bonita Sinto muito por antes Antes? Você sabe Ah, sim Te vejo no pub, então Pelo visto ele estava sendo sumariamente dispensado Sua função diamante ou confidente não era mais necessária No gélido corrido do lado de fora do camarim Lashfield esperava de maneira paciente Embora as luzes estivessem melhores que num palco mal iluminado E ele agora estivesse mais perto do que na noite anterior Callow ainda não conseguia visualizar direito o rosto sob o largo chapéu Havia algo Qual era o pensamento zumbido em sua cabeça? Artificial a respeito dos traços de Lashfield A carne do rosto não se movia como um sistema interligado de músculos e tendões Era rígida demais Rosa demais Quase um ferimento cicatrizado Ela ainda não está pronta Falou Callow É uma mulher adorável Honronou Lashfield Sim Não ocupo Hum? Mas ela não é uma atriz Está querendo interferir, Lashfield? Eu não vou deixar Deixe de besteira O prazer voerístico que Lashfield claramente sentia com seu constrangimento Deixou Callow menos respeitoso do que antes Não vou permitir que você incomode Meus interesses são os seus interesses, Terence Tudo o que desejo é ver essa produção prosperar Acredite Devo, sob tais circunstâncias, alarmar sua protagonista? Serei dócil como ovelha, Terence Seja o que for Foi a resposta teimosa Ovelha o senhor não é O sorriso reapareceu no rosto de Lashfield Sem tecido em volta da boca Que mal se esticava para acomodar sua expressão Callow se retirou até o pub Com aquela foice predatória de dentes fixadas na mente Ansioso, mas sem saber a razão No compartimento espelhado do camarim Daiane Duval estava quase pronta para começar a sua cena Pode entrar agora, senhor Lashfield Anunciou Ele apareceu na porta Antes que a última sílaba de seu nome morresse nos lábios dela Senhorita Duval Curvou-se um pouco Indeferência a ela Ela sorriu Tão cortês Por favor Me perdoe a minha garfe mais cedo Ela parecia recatada Isso sempre derretia os homens O senhor Calloway Disse ela Um jovem muito insistente Pensou eu Sim Não acima de suas intenções Com a protagonista, talvez Ela franziu o sênio um pouco Com a linha dançante Onde os arcos depilados das sobrancelhas convergiam Receio que sim Nada profissional da parte dele Disse Lashfield Mas se me perdoa Um ardor compreensível Ela se moveu para a frente daquele pequeno palco Em direção às luzes do próprio espelho E se virou Sabendo que elas recairiam em seu cabelo De modo mais lisonjeiro Bem, senhor Lashfield Em que posso ajudá-lo É uma questão bastante delicada Disse Lashfield O fato amargo é que Como dizer Seus talentos não são idealmente adequados a essa produção Seu estilo carece de delicadeza Ficaram em silêncio por um instante Ela fungou Pensou na inferência do comentário E então saiu do centro da sala para a porta Não gostava do modo como essa cena havia começado Esperava um admirador Em vez disso tinha um crítico em mãos Para fora Exclamou com a voz ríspida Senhorita Durval Ouvi o que eu disse Não está confortável no papel de viola estar? Prosseguiu Lashfield Como se a estrela não tivesse dito nada Essa merda não é da sua conta Espeliu de volta É sim Vi os ensaios A senhorita estava sem graça Não convence A comédia ficou chata A cena da reunião Que deveria derreter nossos corações É um chumbo Não preciso de sua opinião Muito obrigada Não tem estilo Cai fora daqui Nem estilo e nem presença Tenho certeza que na televisão A senhorita é o esplendor em pessoa Mas o palco exige uma verdade especial Uma profundeza de alma Que, sendo bem franco, lhe falta A cena estava esquentando Ela queria bater nele Mas não encontrava um motivo apropriado Não podia levar a sério um fanfarrão metido como esse Ele era mais uma comédia musical do que um melodrama Com luvas cinzas limpinhas Gravata cinza limpinha Uma bicha estúpida e petulante O que entendia de atuação Cai fora antes que eu chame o diretor de palco Disse ela Mas ele deu um passo entre ela e a porta Uma cena de estupro? Era isso que estavam encenando? Ele tinha excitação por ela? Nossa senhora Minha esposa Dizia Fez viola Que bom para ela E ela sente que poderia dar um sopro de vida ao papel Estreamos amanhã Encontrou-se replicando Como se defendesse a própria presença Porque diabos tentava argumentar com ele Se enfiando lá dentro E fazendo aqueles comentários terríveis Talvez porque sentisse um pouco de medo Seu hálito, agora de perto Cheirava chocolates caros Ela sabe as falas de cor O papel é meu Eu que vou fazer Vou fazer mesmo que seja a pior viola da história do teatro Está bem? Ela tentava manter a compostura Mas era difícil Algo nele a deixava nervosa Não era a violência o que temia nele Mas temia algo Receio já ter prometido o papel à minha esposa O quê? Ela regalou os olhos para sua petulância E Constantia fará o papel Ela riu com o nome Talvez isso fosse uma comédia sofisticada afinal Algo de Sheridan ou Walt Algo afetado e malicioso Mas ele falava com absoluta certeza Constantia fará o papel Como se fosse tudo muito simples Não vou mais discutir uma coisa dessas Seu imbecil Se a sua esposa quer fazer o papel de viola Ela vai ter que fazer na porra da rua Está certo? Ela estreia amanhã É surdo, burro ou as duas coisas? Controle-se Disse-lhe uma voz interna Você está exagerando na atuação Perdendo a condução da cena Seja qual cena for Ele deu um passo em direção a ela E as luzes do espelho alcançaram por inteiro o rosto debaixo do chapéu Ela não tinha visto com atenção o bastante quando ele surgiu Agora percebi as rugas profundas Os sucos em volta dos olhos e da boca Não era carne Tinha certeza Ele usava aplicações de latex Que estavam coladas no rosto de maneira tosca A mão dela simplesmente teve um espasmo com o desejo de arrancar e revelar o gosto verdadeiro Claro, era isso A cena que ela estava fazendo O desmascaramento Veremos como é de verdade Afirmou ela E sua mão foi à bochecha de Lashfield Antes que ele pudesse pará-la O sorriso ficando mais largo quando a mulher atacava É isso que ele desejava Entendeu ela Mas era tarde demais para arrependimentos ou desculpas Os dedos encontraram a linha da máscara na altura dos olhos E se dobraram para segurar melhor Ela puxou de vez Por fim, um véu de latex saiu E a verdadeira fisionomia foi exposta ao mundo Daiane tentou recuar Mas a mão dele estava em seu cabelo Tudo o que podia fazer Era observar aquela face sem carne Alguns poucos cordões de músculos secos retorcidos aqui e ali E um resto de barba saindo de um trapo de couro na garganta Mas todo o tecido vivo havia decaído muito tempo antes A maior parte de seu rosto era apenas osso Manchado e gasto Não fui embalsamado Declarou a caveira Ao contrário de Constantia Daiane não absorveu a explicação Não emitiu nenhum som de protesto Que a cena com certeza teria justificado o bem Tudo o que conseguiu fazer foi soltar um gemido Quando a mão dele se apertou e puxou sua cabeça para trás Precisamos fazer uma escolha mais cedo ou mais tarde Disse Lashfield O hálito cheirando menos a chocolate E mais a uma profunda putrescência Entre servir a nós mesmos ou servir a arte Ela não entendeu muito bem Os mortos têm que escolher com mais cuidado do que os vivos Não podemos desperdiçar nosso fôlego Se você me permite dizer Em nada menos que os mais puros deleites A senhorita não deseja a arte Penso eu Deseja? Ela balançou a cabeça Clamando a Deus que fosse a resposta esperada Deseja a vida do corpo Não a vida da imaginação E poderá consegui-la Muito obrigada Se desejar o bastante Poderá obtê-la De repente a mão dele Que puxava o cabelo de forma tão dolorosa Fez uma concha atrás da cabeça de Diane E levou os lábios aos dele Ela teria gritado Enquanto aquela boca podre colava-se na sua Mas o cumprimento foi tão insistente Que tirou o fôlego dela Ryan encontrou Diane no piso do camarim Pouco depois das duas horas Era difícil entender o que tinha acontecido Não havia qualquer sinal de machucado na cabeça ou no corpo E ela estava completamente morta Parecia em alguma espécie de coma Talvez tivesse escorregado E batido a cabeça ao cair Seja qual fosse a causa Ela já estava apagada Faltava poucas horas para o ensaio final E Viola estava numa ambulância Sendo levada à UTI O quanto antes derrubar este lugar melhor Vaticinou Henry Smith Andava bebendo durante o horário de trabalho Algo que Calloway jamais tinha visto ele fazer antes A garrafa de uísque estava sobre a mesa Ao lado de um copo até a metade Havia marcas redondas de copos nos relatórios E a mão tinha uma dose ruim de tremedeiras Quais as notícias do hospital? É uma mulher bonita Cometou Olhando para o copo Calloway podia jurar que estava à beira das lágrimas Henry Smith Como ela está? Está em coma Mas a condição dela é estável Isso já é alguma coisa, imagino Henry Smith olhou para Calloway As sobrancelhas em erupção se juntaram com raiva Seu rato Disse Estava comendo ela, não é? Você se acha, não é mesmo? Bem, deixa eu te falar uma coisa Diane Duval valia uma dúzia de Calloways Uma dúzia Foi por isso que você deixou essa produção continuar, Henry Smith Porque a viu e queria colocar essas mãozinhas quentes nela? Você não entenderia Seus miolos ficam nas calças Pareceu ofendido de verdade com a interpretação dada por Calloway Sobre sua admiração pela senhorita Duval Tudo bem Que seja Ainda não temos uma viola É por isso que eu vou cancelar Declarou Henry Smith Demorando-se para saborear bem o momento Tinha de acontecer Sem Diane Duval Não haveria Noites de Reis E talvez fosse melhor assim Uma batida na porta Quem diabos está batendo? Perguntou Henry Smith com suavidade Entre Era Lashfield Calloway ficou quase contente Por ver aquele rosto estranho Marcado por cicatrizes Embora tivesse várias perguntas Para fazer a Lashfield Sobre o estado no qual deixara Diane Sobre a conversa dos dois Não era uma conversa que queria ter Na frente de Henry Smith Além disso As acusações mal formuladas Que ele poderia ter Foram contrariadas pela presença do homem Se Lashfield tivesse cometido Qualquer ato de violência Contra Diane Pelo motivo que fosse Com certeza não voltaria tão cedo Tão sorridente Quem é você? Indagou Henry Smith Richard Walden Lashfield Continuo sem saber Eu já gerenciei o Elysium Ah Sou do ramo do O que deseja? Interrompeu Henry Smith Irritado com a postura de Lashfield Ouvi que a produção está em risco Respondeu Lashfield Com serenidade Não há risco Disse Henry Smith Permitindo-se um tique No canto da boca Não há risco nenhum Por que não há mais espetáculo? Foi cancelado Hum? Manifestou Lashfield Ele então olhou para Calloway Isso tem o seu consentimento? Perguntou Ele não tem voz no assunto Compete apenas a mim O direito de cancelamento Se as circunstâncias ditarem Está no contrato O teatro está fechado A partir de hoje Não será reaberto Será? Afirmou Lashfield O que? Henry Smith se levantou Diante da mesa E Calloway se deu conta Que jamais tinha visto O homem de pé antes Era muito baixo Apresentaremos noite de reis Conforme o anúncio Conronou Lashfield Minha esposa Gentilmente concordou Em substituir A senhorita Duval Num papel de viola Henry Smith Deu uma gargalhada A rouca de açougueiro No entanto Ela morreu em seus lábios Pois o escritório Impregnou-se Com o odor de lavanda E constante A Lashfield Fez sua entrada Reluzindo em cede e peles Parecia tão perfeita Quanto no dia da morte Até Henry Smith Segurou o fôlego E fez silêncio Ao vê-la Nossa nova viola Anunciou Lashfield Após um instante Henry Smith Encontrou sua voz Essa sua mulher Não pode entrar na peça Faltando apenas A metade de um dia Por que não? Perguntou Calloway Sem tirar os olhos da mulher Lashfield Era um homem de sorte Constante Era uma beldade Extraordinária Ele nem ousava Respirar Na presença dela Temendo que desaparecesse Então ela falou Os versos eram Do ato 5 Sena 1 Se nada mais Nos deixará felizes Devido a falsos Trajes masculinos Não mais me abraça Até que as circunstâncias De lugar Tempo e fortuna Esclareçam Que viola eu sou A voz era leve E musical Mas parecia Ressoar no corpo dela Preenchendo cada frase Com uma subcorrente De paixão suprimida Além do rosto Era deslumbrante E vivo Os traços ensinando A história de seu discurso Com delicada moderação Era encantadora Desculpe-me Disse Henry Smith Mas há regras E regulamentos Para esse tipo de coisa Ela é afiliada À associação de atores? Não Respondeu Lashfield Então veja bem É impossível O sindicato Coíbe de forma rigorosa Essas coisas Vão nos esfolar vivos O que lhe importa Henry Smith Disse Calloway O que lhe importa Essa merda toda? Você nunca mais Vai pisar num teatro Depois que demolir Este aqui Minha esposa Assistiu aos ensaios Ela é impecável Poderia ser mágico Afirmou Calloway Seu entusiasmo Disparando A cada momento Em que olhava Para a Constância Você está se arriscando Contra o sindicato Calloway Queixou-se Henry Smith Compro o risco Como você mesmo disse Para mim isso não é nada Mas se um passarinho Contar isso tudo a eles Você vai passar vergonha Henry Smith Dê uma chance a ela Dê uma chance a todos nós Se a associação Me boicotar O problema é só meu Henry Smith Se sentou de novo Não vem ninguém Você sabe disso, não é? Daí Enduval Era uma estrela Teriam assistido A todo esse seu espetáculo Mela cueca Só por causa dela Calloway Mais uma desconhecida? Bem O funeral é seu Vá em frente E faça o que quiser Lavo minhas mãos É sua cabeça Que está em risco Calloway Não se esqueça Tomara que te esfolem Por isso Muito obrigado Disse Lashfield Pela sua gentileza Henry Smith Começou a rearrumar a mesa A dar mais proeminência A garrafa e ao copo Fim do diálogo Não estava mais interessado Nessas borboletas Saiam Falou Apenas saiam Tenho os dois pedidos A fazer Declarou Lashfield A Calloway Enquanto deixava o escritório Alterações na produção Para aprimorar a performance De minha esposa Quais alterações? Para o conforto de Constância Gostaria que as luzes Fossem reduzidas Ela não está acostumada A atuar debaixo de luzes Tão quentes e intensas Pois bem Eu também gostaria Que instalassem Uma fileira de ribaltas Ribaltas? Um pedido estranho Reconheço Mas ela se sente Bem melhor com ribaltas Elas tendem a incomodar Os atores Observou Calloway Fica difícil de enxergar A plateia De qualquer forma Precisa estipular isso Tudo bem Em terceiro lugar Gostaria que todas as cenas Que envolvem Beijos Abraços Ou qualquer outro Toque inconstante A fosse alterada Na direção Para evitar qualquer Ocorrência de contato físico Todas? Todas Pelo amor de Deus Por quê? Minha esposa Não precisa de mais nada Para dramatizar a obra Do coração Terence Que a entonação curiosa Da palavra coração Obra do coração Calloway captou O olhar de constante Por um ínfimo momento Era uma bênção Podemos apresentar Nossa nova viola A companhia? Sugeriu Lashfield Não vejo por que não O trio foi em direção Ao teatro O rearranjo Das marcações E a questão De excluir Qualquer contato físico Foi simples E embora O resto do elenco No início Tivesse se acautelado Com a nova colega Os modos Nada afetados E a graça natural Dela Logo os deixaram A seus pés Além disso Sua presença Significava Que o espetáculo Aconteceria Às 18 horas Calloway Abriu um intervalo Anunciando Que começariam Os preparos Às 20 A companhia Seguiu seu caminho Vibrando com entusiasmo Renovado Pela produção O que parecia Um caos No início do dia Agora parecia Se moldar muito bem Havia mil coisas A se acertar Claro Falhas técnicas Figurinos Que não estavam cabendo Deslizes Na direção Tudo conforme o roteiro Mas na verdade Fazia tempo Que os atores Não se animavam assim Nem mesmo Eddie Cunningham Conseguiu evitar Um dos elogios Lestfield encontrou Talula arrumando A coxia Hoje Sim senhor Não precisa ficar com medo Não estou com medo Respondeu Talula Que ideia Como se Pode ser doloroso Então lamento Para a senhora Para todos nós Entendo Claro que entende Amo o teatro Tanto quanto eu Conhece o paradoxo Da profissão Imitar a vida Ah Talula Imitar a vida Que coisa curiosa Às vezes me pergunto Por quanto tempo Conseguirei manter a ilusão Que performance Maravilhosa Comentou ela Acha mesmo? Acha de verdade? Ele foi encorajado Pela crítica positiva Era deveras Excruciante Fingir o tempo inteiro Fingir a carne A respiração O aspecto De vida Grato pela opinião De Talula Tocoa Gostaria de morrer Talula Dói muito? Quase nada Então eu adoraria E deveria Sua boca Cobriu a dela Que morreu em menos De um minuto Aceitando de maneira Alegre Aquela língua Inquiridora Deitou-a no sofá Puído E trancou a porta Da coxia Com a chave Que ela carregava O corpo esfriava Depressa No frio da sala E logo estaria Firme e forte De novo A tempo da chegada Do público Às dezoito e quinze Daiane Duval Desceu de um táxi Na frente do Elysium Estava escuro Era uma noite De novembro De muito vento Mas ela se sentia bem Nada poderia estragar Essa noite Nem o escuro Nem o frio Sem ser vista Passou pelos cartazes Com o rosto E o nome dela E através do auditório Vazio até seu camarim Ali Fumando maço De cigarros Enquanto andava Encontrou o objeto De sua afeição Terry Pôs na porta Por um momento Deixando o fato De sua reaparição Se absorvido Ele ficou completamente Pálido ao vê-la Então ela fez um bico Não era fácil Fazer um bico Tinha certa rigidez Nos músculos Do rosto Mas ela conseguiu Efeito Para sua satisfação Callow E ficou sem palavras Diane parecia doente Sem margem de dúvidas E se tivesse saído Do hospital Para atuar no papel Teria de convencê-la Do contrário Não estava usando maquiagem E seu cabelo loiro Precisava de um banho O que está fazendo aqui? Perguntou Quando ela fechou A porta atrás de si Assunto inacabado Respondeu ela Escuta Preciso te contar algo Meu Deus Seria uma confusão Encontramos uma substituta Para a peça Ela lhe deu Um olhar vazio Ele se apressou Tropeçando Nas próprias palavras Achamos que você Estava fora de atuação Quer dizer Não de forma permanente Mas sabe Ao menos para a estreia Não se preocupe Cair e saia dele Estava usando um sutiã branco Que tentava abrir Sem sucesso Percebi que não me importo Com o teatro Pode me ajudar aqui? Ela se virou E ficou de costas Para ele Com um gesto automático Ele abriu o sutiã Sem realmente analisar Se queria ou não aquilo Parecia ser um fato Consumado Ela voltou para terminar O que tinha sido interrompido Simples assim E apesar dos barulhos bizarros Que estava fazendo Com o fundo da garganta E do olhar vítreo Ainda era uma mulher atraente Virou-se de novo E Calloway reparou No tamanho dos seios Mais pálidos Do que se lembrava Porém lindos As calças estavam Ficando apertadas De maneira quase desconfortável E a performance dela Apenas piorava a situação Devido ao modo Como rebolava a cintura Igual a mais inexperiente Das estripes de sorro Passando a mão Entre as pernas Não se preocupe comigo Falou Já me decidi Tudo o que quero de verdade Tirou as mãos da virilha E as pôs no rosto dele Estavam frias como um gelo Tudo o que desejo mesmo É você Não posso ter o sexo E o palco Chega um momento Na vida de todos Em que decisões Precisam ser tomadas Lambeu os lábios Não havia mais Uma camada de umidade Na boca Quando a língua passou neles O acidente Me fez pensar Me fez refletir Sobre o que realmente Importa para mim E sendo bem sincera Desavivelou o cinto Estou cagando para Abri o zíper Para essa Ou qualquer outra peça As calças caíram Vou te mostrar O que me importa Enfiou a mão na cueca E agarrou com força A mão gelada De algum modo Deixava o toque Mais excitante Ele riu Fechando os olhos Enquanto ela Baixava as cuecas Até o meio da coxa E se ajoelhava Aos seus pés Era a maior especialista A garganta aberta Como um andrena A boca um pouco Mais seca Que de costume A língua O açoitando Mas as sensações O deixaram louco Era tão bom Que mal notava A tranquilidade Com que ela o devorava Indo fundo como nunca antes Usando cada truque Que conhecia Para excitá-lo Mais e mais Lento e fundo Aumentando a velocidade Até ele quase gozar Então diminuindo de novo Até que a necessidade passasse Ele ficou completamente A sua mercê Abri os olhos Para vê-la em ação Estava se empalando Sobre ele Posto em ístase Meu Deus Afô Isso é muito gostoso Ah, vai, vai O rosto dela Sequer se mexeu Em reação às palavras Ela apenas continuou O ato Sem emitir qualquer ruído Ela não fazia Os barulhos De costume Os pequenos Grunhidos de satisfação A pesada respiração Pelo nariz Apenas engolia Sua carne Em absoluto silêncio Ele segurou O fôlego Por um momento Então uma ideia Foi gerada Em seu ventre A cabeça de Diane Continuava a balançar Olhos fechados Lábios engatados Em volta do membro Absortos por completo Passou meio minuto Um minuto Um minuto e meio E agora o ventre Estava cheio de terrores Ela não estava respirando Pagava esse boquete Inigualável Porque não parava Nem por um instante Para inalar ou exalar Talway sentiu o corpo Enrijecer Enquanto a ereção Murchou na garganta dela Ela não interrompeu o ato O bombeio incansável Continuava na virilha dele Até que sua mente Formulou o impensável Ela está morta Ela me tem na boca Na boca gelada E está morta Foi por isso que voltou Levantou da laje do necrotério E retornou Desejava finalizar O que havia começado Sem mais se importar Com a peça Ou com a usurpadora Era esse o ato Que ela valorizava Apenas esse ato Escolheu atuar Pela eternidade Calway nada podia fazer Com a descoberta Além de assistir Como o idiota Enquanto esse cadáver O chupava Então ela pareceu Perceber seu horror Abriu os olhos E o encarou Como ele poderia Se enganar Quanto aquele olhar morto Com gentileza Ela retirou os lábios Da masculinidade encolhida Qual é o problema? Perguntou A voz de flauta Ainda indicava a vida Você... Você não... Está respirando O rosto dela se fechou Ela o soltou Querido Respondeu Deixando de lado Todo o fingimento de vida Não faço muito bem O papel, não é? Tinha uma voz Fantasmagórica Fina Desamparada A pele Que ele achara Tão lisonjeiramente pálida Tinha numa segunda vista Um branco de cera Você está morta? Perguntou Receio que sim Duas horas atrás Durante o sono Mas eu precisava vir, Terry Muitos assuntos inacabados Fiz minha escolha Você devia ficar lisonjeado Está lisonjeado, não é? Levantou-se e pegou a bolsa Que tinha deixado ao lado do espelho Calo e olhou para a porta Tentando fazer os membros funcionarem Mas eles estavam inertes Além disso Estava com as calças Nos tornozelos Dois passos E ele cairia de cara Ela voltou-se para o homem Com algo prateado E afiado na mão Por mais que tentasse Ele não conseguiria focar Mas o que quer que fosse aquilo Ela usaria nele Desde a construção Do novo crematório Em 1934 O cemitério recebeu Uma humilhação atrás da outra As tumbas haviam sido violadas Para o roubo da camada De chumbo dos caixões As lápides reviradas E destruídas Eram poluídas Por cães e pichações Agora pouquíssimos enlutados Cuidavam dos túmulos As gerações foram reduzidas E o número pequeno De pessoas Que ainda poderiam ter Um ente querido lá Enterrado Estavam demasiado enfermos Para se arriscar No pavimento mal conservado Ou sensíveis Para suportar A visão do vandalismo Nem sempre foi assim Havia famílias ilustres E influentes Sob as fachadas de mármore E dos mausoléus vitorianos Patriarcas Industriais E dignitários locais Todos os que já haviam Orgulhado a cidade Com seus esforços O corpo da atriz Constante Aleixfield Havia sido enterrado lá Até que nasce o dia E as sombras evanesçam Embora seu túmulo Fosse quase singular Devida a atenção Que algum admirador secreto Ainda lhe dispensava Ninguém estava observando Aquela noite E era muito amarga Para os apaixonados Ninguém viu Charlotte Hancock Abrir a porta De seu sepulcro Com os pombos Batendo as asas Para aplaudi-la Por seu vigor Enquanto ela Cambaleava Para encontrar a lua Seu marido Gerard Lhe acompanhava Embora não tão fresco Pois morrer Há treze anos antes Joseph Jardim Em família Não estava muito Atrás dos Hancock Assim como Marriott Fletcher E Ennis Neal E os irmãos Peacock A lista prosseguia Num canto Alfred Crouchwell Capitão da Décima Sétima Brigada Dos Lanceiros Ajudava sua adorável Esposa Emma A sair da podridão Do leito Por toda parte Faces pressionavam As rachaduras Das tampas Das lápides Aquela não era Cassie Reynolds Com o filho Que vivera apenas Um dia nos braços E Marte Van de Linde Abençoada Seja a memória Dos justos Cuja esposa Jamais foi encontrada Rosa e Selina Goldfinch Duas mulheres Erigidas E Thomas Jerry E... Nomes demais Para mencioná-los todos Estados de decadência Demais Para descrever tudo Basta contar Que se ergueram Com os luxuosos Trajes De seus enterros Esvoaçando E os rostos Despidos De tudo Exceto Das estruturas Da beleza Mesmo assim Saíam Abrindo o portão Dos fundos Do cemitério E cruzando O terreno Baldio Em direção Ao Elysium A distância O som Do tráfego Acima O jato rugiu Sobre a terra Um dos irmãos Picoker Encarando o gigante Tremeluzente Enquanto ele passava Perdeu o passe E caiu de cara Quebrando a mandíbula Levantaram-no Com cuidado E o conduziram Pelo caminho Nada demais E o que seria Uma ressurreição Sem umas risadas Então o espetáculo Continuava Se a música É o alimento Do amor Só que a música É em excesso E que na fartura Meu apetite Possa adoecer E morrer Calloway não podia Ser encontrado Diante da cortina Mas Ryan Tinha as instruções Vinda de Henry Smith Por meio do Ubico Ou sem o Lashfield Para começar o espetáculo Com ou sem o diretor Ele estará no andar de cima No camarote Afirmou Lashfield Na verdade Acho que posso vê-lo daqui Está sorrindo? Perguntou Ed Sorriso aberto De orelha a orelha Então está puto Os atores riram Riram bastante Aquela noite O espetáculo Prosseguia suavemente E embora não pudessem Ver a audiência Devido ao brilho Das ribaltas Recém instaladas Podiam sentir Ondas de amor E satisfação Emitidas no auditório Os atores Saíam do palco Exaltados Estão todos Sentados Nos camarotes Disse Ed Mas os seus amigos Empolgam qualquer ator Senhor Lashfield Fazem muito silêncio Claro Mas tem grandes sorrisos Nos rostos Ato 1 Cena 2 E a primeira entrada De Constante Lashfield Como viola Foi recebida Com aplausos espontâneos Com um rufo surdo De tambores Com uma batida áspera De mil baquetas E mil peles esticadas Aplausos extravagantes Deliberados E por Deus Ela fez jus à ocasião Começou a atuar Deixando fluir Da forma como desejava Entrando de coração No papel Sem precisar de fiscalidade Para comunicar A profundeza Dos próprios sentimentos Mas falando da poesia Com tamanha inteligência E paixão Que o mero meneio Da mão dela Valia mais Que uma centena De gestos grandiosos Após essa primeira cena A cada entrada Ela era recebida Com os mesmos aplausos Da audiência Seguidos por um silêncio Quase reverencial Nos bastidores Assentava-se Uma espécie De alegria confiante Toda a companhia Sentiu o cheiro Do sucesso Um sucesso Que foi arrancado Por um milagre Dos dentes do desastre Mais uma vez Aplausos Aplausos No escritório Henry Smith Pouco atentava Para a irritante Barulheira Da adulação Por conta Das brumas Da bebida Se servia Da oitava dose Quando a porta Se abriu Ele olhou Para cima Por um momento E percebeu Que o visitante Era o arrivista Do Calloway Ouso dizer Que veio contar vantagem Pensou Henry Smith Veio me dizer Como eu estava errado O que você quer? O vagabundo Não respondeu Do canto do olho Henry Smith Tinha a impressão De ver um sorriso Largo e brilhante No rosto de Calloway Desmiolado Cheio de si Entrando ali Quando o homem Estava de luto Imagino que esteja sabendo O outro gruniu Ela morreu Informou Henry Smith Começando a chorar Morreu há algumas horas Sem recuperar a consciência Ainda não contei aos atores Não parecia valer a pena Calloway nada disse Em resposta a essas notícias Esse desgraçado Não se importava? Não via que era o fim do mundo? A mulher estava morta Tinha morrido Nas entranhas do Elysium Investigações oficiais Seriam feitas O seguro seria investigado Autópsia Inquérito Revelariam coisas demais Ele bebeu bastante do copo Sem se importar Em olhar de novo Para Calloway Sua carreira vai afundar Depois dessa, filho Não só a minha Ah, pode ter certeza que não Calloway continuou em silêncio Não se importa? Indagou Henry Smith Houve silêncio por um momento Então Calloway respondeu Estou cagando para isso Administradores de palco Metidos à besta É isso que as porras Dos diretores são Basta uma crítica positiva E vocês se acham O talento divino Bem, vamos abrir o jogo agora Encarou Calloway E os olhos mergulhados em álcool Focavam com dificuldade Até que conseguiu O pervertido do Calloway Estava pelado da cintura para baixo Usava sapatos e meias Mas não calças e cueca A exposição teria sido cômica Não fosse a expressão no rosto O sujeito enlouquecera Os olhos se viravam De maneira descontrolada Saliva e catarro Escorriam pela boca e nariz A língua para fora Como a língua de um cachorro cansado Henry Smith colocou o copo Sobre o mataborrão E viu a pior parte Havia sangue na camisa de Calloway Um fio que ia do pescoço A orelha esquerda De onde sobressaía A ponta da lixa de unha De Daiane Duval Fora enfiada por inteiro No cérebro de Calloway O homem com certeza Estava morto Mas ficava de pé Falava Andava Do teatro Subiu outra leva de aplausos Abafada pela distância Mas de algum modo Não era um som real Vinha de outro mundo Um lugar comandado Pelas emoções Era um mundo Do qual Henry Smith Sempre se sentia excluído Jamais foi um bom ator Mas Deus sabia Como tinha tentado E as duas peças Que escrevera Sabia Eram execráveis Tesouraria era o seu forte E ele usou disso Para ficar o mais próximo Possível dos palcos Odiando a própria falta De talento Tanto quanto se ressentia Pela habilidade alheia O aplauso arrefeceu E como que seguido A deixa de um ponto invisível Calloway foi até ele A máscara que estava usando Não era cômica Nem trágica Era riso e sangue juntos Encolhendo-se Henry Smith Estava coado Atrás da mesa Calloway soltou Sobre ela Parecia tão ridículo A barra da camisa Batendo nas bolas E agarrou Henry Smith Pela gravata Filisteu Disse Calloway E sem chegar a saber Dos sentimentos De Henry Smith Quebrou seu pescoço Crack Enquanto o aplauso Recomeçava lá embaixo Não mais me abraça Até que as circunstâncias De lugar Tempo e fortuna Esclareçam Que viola eu sou Na boca de Constância Os versos eram Uma revelação Era quase como Se Noite de Reis Fosse uma peça recente Com papel de viola Escrito apenas Para Constância Lashfield Os atores Com quem ela Compartilhava o palco Encolheram os próprios Egos diante De tamanho talento O último ato Continuava Rumo à conclusão Acredou-se A audiência Fascinada como nunca A julgar Por sua atenção Com um fôlego Suspenso O duque Proclamou Dá-me tua mão Que eu te veja Em vestes de mulher No ensaio O pedido Feito num vestes Era ignorado Ninguém deveria Tocar em viola Muito menos Segurar sua mão Porém Esses vetos Foram esquecidos No calor da performance Possuído Pela paixão do momento O ator Tocou em Constância Ela Por sua vez Se esquecendo Do veto Esticou o braço Em correspondência Ao toque Na lateral Dos bastidores Do palco Lashfield exalou O não Num cochicho Mas sua ordem Não foi ouvida O duque Segurou a mão De viola A vida e a morte Cortejavam-se Sobre o céu pintado Era uma mão gelada Uma mão sem sangue Nas veias Ou rubou Na pele Mas ali Era uma mão Tão agradável Quanto uma viva Eram iguais Os vivos E os mortos E ninguém poderia Encontrar motivo Para separá-los Na lateral Lashfield suspirou E se permitiu Um sorriso Temera o toque Temera que ele Quebrasse o encanto Mas Dionísio Os acompanhava Aquela noite Tudo ocorreria bem Sentia no seu âmago O ato Chegou ao fim E mal vólio Ainda alardeando Ameaças Mesmo derrotado Foi retirado Do palco Um a um A companhia Saiu Deixando O bufão Para encerrar A peça Há muito tempo O mundo começou Acompanhado Por chuvas E ventos Mas por hoje Já basta A peça Acabou E a noite Tenha sido De contento A cena A cena Temos um sucesso Leite as costas das mãos para fazer o sangue circular. Não tinha sequer necessidade de piscar. Preparava o incêndio com vigor renovado, reutilizando os restos de produções passadas, cenários, acessórios e figurinos velhos. Quando empilhou combustíveis o bastante, acendeu um fósforo e tocou fogo. O Elysium começou a queimar. Por cima dos aplausos, alguém gritava. — Maravilhoso, queridos! Maravilhoso! — era a voz de Diane. Todos eles reconheceram, ainda que não pudessem enxergá-la muito bem. Descia cambaleando o corrido central em direção ao palco, fazendo um papelão. — Vaca estúpida! — proferiu Ed. — Ops! — disse Calloway. Agora ela estava à beira do palco, resbungando. — Conseguiu tudo o que desejava agora? Essa aí é o seu novo amorzinho? É isso? — Tentava subir, as mãos segurando as barras de metal quentes por causa das ribaltas. A pele começou a chamuscar. A gordura começou a pegar fogo de verdade. — Pelo amor de Deus, parem ela! — exclamou Ed. Mas ela não parecia sentir as queimaduras nas mãos. Apenas ria. O cheiro de carne queimada subiu das ribaltas. A companhia saiu da formação. — Triunfo é esquecido. Alguém gritou. — Apaguem essas luzes! Um estalido. E então as luzes do palco foram apagadas. Daiane caiu de costas com as mãos fumegando. Um membro do elenco desmaiou. Outro correu para vomitar na lateral. Em algum lugar atrás deles puderam ouvir uma leve crepitação de chamas. Mas outras coisas lhe roubaram a atenção. Sem as ribaltas, conseguiram ver o auditório com mais clareza. A plateia estava vazia, mas o balcão e os camarotes estavam apinhados de admiradores ardorosos. Cada fileira estava lotada e cada centímetro do espaço do corredor estava tumultuado com o público. Alguém ali começou a bater palmas de novo, sozinho por um instante, até que a onda de aplausos recomeçasse. Mas agora poucos da companhia sentiram orgulho. Mesmo no palco, mesmo com olhos exaustos e ofuscados pela luz, estava óbvio que nenhum homem, mulher ou criança naquela multidão de fãs estava vivo. Sacudiam, com as mãos apodrecidas, lenços de fina seda para o elenco. Algum deles batiam nos assentos que tinham em frente. A maioria apenas aplaudia, osso contra osso. Calloway sorriu, curvou-se profundamente e recebeu o apreço com gratidão. Em todos os seus quinze anos de carreira no teatro, jamais encontraram uma audiência tão agradecida. Banhando-se no amor dos admiradores, Constante e Richard Lestfield deram as mãos e desceram o palco para se curvarem mais uma vez, enquanto os atores vivos recuavam horrorizados. Começaram a berrar e a rezar, a soltar uivos, a correr de um lado para o outro como adúlteros descobertos numa peça francesca. Mas, como numa faça, não havia maneira de sair da situação. Chamas brilhantes lamberam as vigas do teto e ondas de lona incandescente cascatearam à esquerda e à direita quando as coberturas pegaram fogo. Em frente, os mortos. Atrás, a morte. A fumaça começava a deixar o ar espesso. Era impossível ver para onde estavam indo. Alguém estava usando uma toga de lona chamejante e recitando gritos. Outros empunhavam um extitor de incêndios contra aquele círculo do inferno. Tudo inútil. Uma produção cansativa e mal dirigida. Quando o teto começou a ceder, quedas letais de vigas e traves silenciaram a maioria. Nos camarotes, boa parte da audiência ia embora. Voltavam aos túmulos muito antes da chegada dos bombeiros, com as mortalhas e rostos iluminados pelo brilho do incêndio, enquanto espiavam por cima dos ombros para assistir ao fim do Elysium. Havia sido um belo espetáculo e estavam felizes por voltar para casa, contente por mais um tempo de conversas no escuro. O incêndio queimou durante a noite inteira, apesar dos esforços bravios do departamento de bombeiros para apagá-lo. Por volta das quatro horas, a batalha foi dada como perdida, e a conflagração continuou. Ao nascer do dia, as labaretas já haviam acabado com o Elysium. Nas ruínas, os restos mortais de várias pessoas foram descobertos, a maioria dos corpos em condições que desafiavam identificações fáceis. Registros de arcadas dentárias foram consultados, e um cadáver foi identificado como o de Giles Hammer-Smith, administrador. Outro, o de Ryan Xavier, diretor de palco. E o mais chocante, um terceiro, o de Diane Duval. Estrela de A Filha do Amor morre em incêndio, disseram os tabloides. Ela foi esquecida após uma semana. Não houve sobreviventes. Vários corpos simplesmente nunca foram encontrados. Estavam no acostamento da pista e observaram os carros correndo pela noite. Lashfield, claro, estava lá. E constante e radiante como nunca. Callow optara por ir com eles, assim como Ed e Talula. Mas três ou quatro haviam se juntado à trupe. Era sua primeira noite de liberdade, e eles caíram na estrada, a tores ambulantes. É de morrer apenas com a fumaça, mas alguns deles tinham sofrido ferimentos mais sérios, causados pelo incêndio. Corpos incinerados, membros fraturados. No entanto, a audiência a qual eles se apresentariam no mundo futuro, perdoariam essas belas mutilações. Há vidas dedicadas ao amor, declarou Lashfield à nova companhia, e vidas dedicadas à arte. Nosso alegre bando escolheu a segunda opção. Houve uma leva de aplausos entre os atores. Os faróis dos carros correndo no sentido norte da pista projetavam a silhueta da companhia. Pareciam, em todos os sentidos, homens e mulheres vivos. Mas não era bem esse o truque de sua arte? Imitar tão bem a vida que a ilusão ficava indistinta do real? Quanto ao novo público, esperando por eles em necrotérios, adros de igrejas e capelas de velório, apreciariam essa habilidade mais que a maioria. Para aplaudir a imitação de paixão e dor que eles encenavam, quem melhor que os mortos? Que haviam vivido essas sensações e por fim estavam livres delas? Os mortos. Necessitavam de entretenimento, tanto quanto os vivos. E era um mercado terrivelmente negligenciado. A companhia não atuaria por dinheiro, atuaria pelo amor à arte. Leishfield deixou isso bem claro desde o início. Nunca mais prestariam outro serviço a Apolo. Agora, perguntou, que direção tomaremos? Norte ou sul? Norte, respondeu Ed. Minha mãe está enterrada em Glasgow, morta antes que eu atuasse de maneira profissional. Queria que ela me visse. Ao norte, portanto, afirmou Leishfield. Vamos procurar algum transporte? Ele os guiou até o restaurante de beira de estrada, com o neon piscando de forma irregular, mantendo a noite ao alcance da luz. As cores eram fortes e teatrais. Escarlate, verde-limão, cobalto e um borrifo de branco espargia para fora das janelas, até o estacionamento onde estavam. As portas automáticas chiaram quando o viajante saiu, levando de presente hambúrgueres e bolo para as crianças no fundo do carro. Com certeza algum motorista amigável arranjará um lugar para nós, comentou Leishfield. Para todos nós? Perguntou Calloway. Um caminhão vai servir. Pedintes não podem exigir muito, respondeu Leishfield. E agora somos pedintes. Estamos sujeitos aos caprichos dos patrões. Podemos roubar um carro, sugeriu Talula. Não há necessidade de roubo, exceto em situações extremas. Constante e eu vamos em frente, atrás de um motorista. Segurou a mão da esposa. Ninguém diz não a uma beldade, falou. O que dizer se alguém perguntar o que estamos fazendo aqui? Disse Ed, um pouco nervoso. Não estamos acostumados a esse papel. Precisava ganhar confiança. Leishfield se virou para a companhia, a voz estrondando na noite. O que fazer? Imitar a vida, claro. E sorri. Imitar a vida, claro. Legenda Adriana Zanotto